Olá, meus alunos do terceiro ano. Vamos dar início aqui à nossa nova sequência didática, ok? Sou o professor Daniel e vamos lá. Hoje vamos iniciar com geometria analítica. Esse rodinho de sequência é composto por eu, professor Daniel, professor Judon e o professor Preto Borges, certo? Então vamos lá. Vamos falar um pouco, iniciando nosso conteúdo de geometria analítica, vamos falar um pouco sobre o sistema cartesiano ortogonal, muito conhecido de todos vocês, alunos. Nada mais é do que o nosso plano cartesiano, que é o encontro de duas retas, não é isso? A reta X, horizontal, com a reta Y, vertical, onde a reta X também é chamada de eixo das abcissas, e a reta Y também é chamada de eixo das ordenadas. Divides em quatro quadrantes com a origem. Então tem o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Muito utilizado para colocar os pares ordenados, não é isso? O coordenadozinho X, né? Que a gente tem o coordenado do tipo XY, né? Um ponto A, tem duas coordenadas XY. Então esse é o nosso plano cartesiano. Vamos falar um pouco sobre a distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos. Vamos aí no nosso plano cartesiano, marcar, não é isso? Nosso plano cartesiano, vamos marcar dois pontos nesse plano aqui, ó. Um ponto A e um ponto B. E eu quero calcular essa distância, que eu chamei de D a B. Esse ponto A, ele tem o quê? Coordenada XA, YA. Esse pontozinho B tem coordenada XB, YB. Então, o que acontece? Eu percebi que eu tenho um triângulo retângulo e quero calcular essa distância, que nada mais é do que a hipotenusa desse triângulo. Então, eu vou ter o quê? Que a distância de A a B ao quadrado é igual aos catetos, que é o segmento AP, né? Segmento AP ao quadrado, mais o segmento BP. Segmento BP ao quadrado. Então, eu vou ter o quê? Que a distância de A até B ao quadrado vai ser igual. O segmento AP, gente, nada mais é do que essa taxa de variação aqui, ó. Delta X, que é a diferença de XB menos XA. E eu tenho aqui essa taxa de variação, delta Y ao quadrado, que vai ser mais YB menos YA. tudo isso ao quadrado. Então, a distância do ponto A ao ponto B ao quadrado é igual à raiz quadrada de XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Então, dessa maneira, eu calculo que a distância entre dois pontos. Então, está aí a nossa formulazinha da distância entre dois pontos. Certo? Vamos fazer um exemplozinho aqui no nosso quadro aqui do zoom. Então, vamos lá. Um exemplozinho bem básico, né? Vou colocar aqui. Um exemplo. Vamos lá. Um exemplozinho. Calcula a distância do ponto A, né? Vamos calcular a distância do ponto A. 1 e 3 a um ponto B, menos 2 e menos 5. Certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? Vamos fazer o nosso plano cartesiano aqui e ver essa situação. Vamos escrever aqui o nosso plano cartesiano. Certo? Vamos cartesiano X e aqui a reta Y. Vamos marcar o ponto A. Eu vou botar aqui em X, 1 e em Y, 3. Então, eu vou ter um ponto A aqui. Mais ou menos aqui. E um ponto B, menos 2 em X. Vai estar mais ou menos aqui. E menos 5 em Y. E menos 5. Então, eu vou ter um ponto aqui. Que vai ser o meu ponto B. Então, eu quero calcular a distância do ponto A ao ponto B. Calcular essa distância do ponto A ao ponto B, é só aplicar a nossa formulazinha. A gente pode criar o triângulo, mas como a gente já sabe, qual é a distância entre esses dois pontos, então, eu vou ter o quê? que a distância de A até B vai ser igual à raiz quadrada de XB. vou botar XB como sendo menos 2. Menos 2 menos XA, menos 1 ao quadrado. Mais YB, que vai ser menos 5, menos YA, que é menos 3. Tudo isso ao quadrado. Então, a distância do ponto A até o ponto B é a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, mais menos 8 ao quadrado. Então, eu vou ter o quê? Que a distância de A até B é igual à raiz de 9 mais 64. Então, a distância de A até B é igual à raiz de 73. A raiz de 73 vai ser aproximadamente 8,55. Nesse caso aqui, unidade de área, porque eu não coloquei nenhuma medida no início. Então, nesse caso aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter a distância desse ponto A e esse ponto B é a raiz de 73. Então, dessa maneira, eu calculo a distância entre dois pontos. Ok? Então, vamos fechar aqui. Vamos voltar lá para os nossos slides. Agora, vamos falar um pouco sobre a divisão de um segmento por um ponto. Vamos observar aqui. Observando, eu tenho um ponto A. Vou começar com um exemplo. O ponto A, que tem coordenadas. Vou colocar aqui. O ponto A. Esse ponto A aqui. Tem coordenadas X, 2, Y, 1. Não é isso? O ponto B tem coordenadas X, 8, Y, 4. E o ponto C tem coordenadas 4 e 2. Então, o que acontece? A gente percebe que o ponto C divide o segmento AB. Na razão AC para CB. Então, eu quero saber qual é a razão que esse ponto C divide o segmento AB. Esse é bem fácil. Vai pegar o quê? Vamos utilizar aí. Vai ficar XC menos XA, que são as coordenadas, sobre YXB menos XC, que também são coordenadas. Como eu já tenho os pontos, vai ficar 4 e menos 2 e 8 e menos 4. Então, dessa maneira, eu vou ter coordenadas 2 e 4. Simplificando, eu vou ter coordenadas igual a 1 meio. Então, o ponto C divide em uma proporção de 2 para 1. Certo? Então, vamos lá. Vamos observar aqui, gente, o que é que vai ocorrer aqui. A gente tem aqui, né? Explicaçãozinha. Agora, vamos generalizar a forma que a gente pode descobrir, né? Que ele chama aqui, ó. Seja o X é um ponto A. Um ponto A, XA, YA. O ponto B, XB, YB. Pontos colineares, com B diferente de C, né? São colineares, quer dizer o quê? Que eles pertencem à mesma reta. E quando eu falo em coplanares, eles pertencem ao mesmo plano, certo? Razão é que o ponto C divide o segmento orientado, o segmento AB com orientação. Depois vamos ver que isso aqui, vamos trabalhar com vetores. É um número R de tal. Tal o quê? R é AC orientado sobre CB. Então, vai ser XC menos XA dividido por XB menos XC. Dessa maneira aqui, gente, quando eu faço essa razão aqui, essa razão do X é igual à razão do Y. Porque em muitos casos, vai precisar encontrar o par ordenado do ponto C. Porque o ponto C eu preciso tanto do valor de X como o valor de Y. Então, YC menos YA dividido por YB menos YC. Esses dois pares ordenados são justamente o par ordenado X e Y. Então, nesse caso aqui, tem o que é a divisão de segmentos. Aqui, gente, eu tenho um outro exemplo. Coloquei aqui para ficar bem interessante. Por quê? Vamos imaginar a seguinte situação. Determine a razão em que o ponto C é 10 e 5, divide o segmento AB, sendo que A é 4 e 2 e B é 8 e 4. Resolução. Essa razão vai ser o segmento AC orientado sobre CB. Então, eu vou ter XC menos XA sobre XB menos XC. Isso aí vai ser igual a 10 menos 4, 6, 8 menos 10 menos 2, 6 menos 2, menos 3. Então, a gente percebe o quê? Que essa razão é negativa. Se essa razão é negativa, gente, o que acontece? Esse ponto C está fora do segmento AB. Então, quando eu tenho uma razão negativa, o ponto que divide está fora do segmento. Vamos voltar aqui, que a gente viu nesse minuto. A gente viu aqui? Nesse caso aqui, eu tive que a minha razão foi o meio. A gente percebe que o ponto C está dentro do segmento AB. Então, essa é outra maneira. Agora, vamos falar um pouco sobre o ponto médio de um segmento. O ponto médio de um segmento nada mais é do que a gente encontrar a média entre as coordenadas, gente. Então, eu tenho aí uma coordenada AB, um segmento AB, e tenho um ponto Z1M, onde esse ponto M é ponto médio do segmento. Se ele é ponto médio do segmento, ele é ponto médio das coordenadas. Então, uma maneira de descobrir o ponto médio é pegando XA mais XB, dividido por 2, YA mais YB, dividido por 2. Então, aqui a gente finaliza a nossa aula de hoje. Tenham um bom dia e até o nosso próximo encontro. Ok?